Empresários de mais de 170 cidades, a maioria dos estados do sul do Brasil, devem participar até a próxima segunda-feira da 23ª Multifeira em Tramandaí. Para quase todos os lojistas, atacadistas e supermercadistas que vieram em busca de novidades para oferecer aos clientes, esta é a primeira feira que participam desde o início da pandemia. Novidades, o que o lojista hoje está procurando é novidade. Novidade, preço, devido a hoje o mercado está muito competitivo, então a feira nesse sentido ajuda bastante. Eu acho bem importante hoje qualquer lojista ir nas feiras e ver o produto mais fácil para negociar preço também. No Centro Municipal de Eventos, todas as medidas de prevenção à Covid foram adotadas. Para entrar, medição de temperatura. Dispensadores de álcool em gel estão em diversos pontos. A capacidade de ocupação está limitada a 400 pessoas. Cuidados e bons negócios andam juntos por aqui. O expositor, que veio de Caxias do Sul, comemora a retomada. Uma retomada dos negócios, uma retomada de uma possibilidade de uma visão de futuro. A Multifeira agora, agora que voltou, é uma possibilidade já formatada de retomada para todos. É a maior feira do setor de bazar, decoração, importados e utilidades domésticas do Sul do país. E os primeiros dias já foram de negócios fechados. O diretor da Multifeira, Leonel Bittencourt, percorreu os estandes e confirmou o otimismo. Uma surpresa muito boa para nós. O pessoal fez negócios além do que faziam no primeiro dia. E hoje, no segundo dia, nós já anotamos também um número de lojistas expressivo. Então, acredito que todas as expectativas antes da feira que foram criadas vão superá-las todas. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, prestigiou o evento e comemorou a retomada do turismo de negócios no litoral norte. Nós também temos a vinda de 500, 600 pessoas para a região. Vão ficar nos nossos hotéis, pousadas, vão almoçar nos nossos restaurantes, vão abastecer nos postos de gasolina locais, vão aquecer a economia local. Este é o turismo de eventos que Tramandaí, que o litoral norte, tanto utilizou e que tem que voltar a utilizar agora com a retomada dos eventos presenciais.